Olá, tudo bom? Meu nome é Elidia Maria, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal e hoje eu vou continuar a playlist sobre sinceridade dentro de um relacionamento abusivo. O relacionamento abusivo não tem cura. Um relacionamento abusivo não se transforma num relacionamento saudável porque você descobriu uma fórmula mágica. Isso não existe. Então essa playlist tem por objetivo principal de falar a realidade. Fazer você economizar tempo e situações desagradáveis e até mesmo perigosas. Clique na playlist aqui embaixo, no link que eu deixei aqui embaixo. Assista aos vídeos anteriores para que isso aqui faça sentido. E hoje eu vou te falar uma coisa muito perigosa que são indícios sérios dentro de um relacionamento que já existe. Você, por acaso, se relaciona com alguém que fica controlando a sua fala? Que te proíbe de rir alto, de falar alto, de falar algumas bobagens? Tome cuidado porque isso é uma atitude de abuso. Você não é mais uma criança de 5 anos de idade que precisa de alguém te ensinando o que é certo ou errado. Se você é uma pessoa adulta, você tem sim um direito de se comportar da maneira que você acha mais adequado e pagar o preço das suas atitudes. Gostou da minha sinceridade? Me siga lá no Instagram, que é LigiamariaPalestrante, porque lá existem conteúdos exclusivos e também no Vigual Vídeo, que é LigiamariaPalestrante. Semana que vem tem mais vídeo. Um grande abraço e, ó, deixe o seu like. Muito obrigada. Tchau.